Olá, veja os destaques de hoje do Empresas e Gente de Sucesso. Traduzindo o sucesso, você vai conhecer os bastidores do fantástico mundo da dublagem e descobrir como trabalham os profissionais que emprestam suas vozes para os grandes atores de Hollywood. Conheça a história do primeiro shopping center de Teresópolis e saiba por que os centros comerciais estão fazendo tanto sucesso por todo o Brasil. Sonhos em Forma de Arte O Empresas e Gente de Sucesso mostra para você quem é o pintor que traz para o mundo real imagens de sonho que parecem ter saído de um universo repleto de cores e formas. E ainda, a motivação que você precisa para conquistar o sucesso no trabalho e na vida. Tudo isso e muito mais agora no Empresas e Gente de Sucesso, que está só começando. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta com muito mais atrações para você. Legenda Adriana Zanotto